Ele é carioca e começou a sua carreira no Flamengo. Renato da Cunha Vale. O goleiro Renato, como é lembrado aqui, hoje, em nossa cidade, mora em Uberlândia e foi homenageado na última semana no racho dos velhos malandros. Confira! Aos nove anos de idade, meu pai me levou a primeira vez no Maracanã, ele é flamenguista, e nós fomos ver um jogo do Flamengo. E eu gostei muito, achei ótimo ver aquilo, e depois eu comecei a puxá-lo para o Maracanã. E eu me lembro muito bem que, aos 12 anos, nós estávamos vendo um jogo do Flamengo, o Flamengo estava jogando contra a portuguesa carioca, e nós ficávamos muito atrás do gol, porque ele gostava de ver o ataque do Flamengo. E nós estávamos assim, ele estava sempre com um amigo dele. Ele sentava mais em cima, eu sentava na arquibancada embaixo dele, e eu lembro muito bem, a bola saiu, o zagueiro foi dar um tiro de meta, eu virei para ele, pai, ele falou o que foi? Eu falei, você ainda vai me ver aí. Eu falei, onde? Eu falei, não, eu vou jogar no Flamengo e eu vou jogar na Seleção Brasileira também. Eu falei, o que é isso, menino? Você vai ter que estudar e tal. E eu fui jogar futebol escondido do meu pai. Eu não queria que eu jogasse. Eu jogava na praia. Naquela época no Rio de Janeiro tinha futebol de praia, futebol 11, contra 11, mas o futebol assim, maravilhoso, espetáculo grande, jogos, público ficava em volta, público ficava em volta vendo jogos. E eu tinha um amigo meu que jogava no juvenil do Flamengo, e um dia ele virou para mim, você não quer treinar no Flamengo, não? Eu falei, ué, eu quero. Aí ele falou assim, eu vou falar com o treinador para ele viver você jogar. Aí um sábado lá, nós jogávamos sábado à tarde, um sábado estava lá o treinador do Flamengo e me convidou para ir treinar. Aí eu fui treinar. Aí comecei a treinar, então, no Flamengo, deu certo. Aí no ano seguinte eu joguei o Sub-20. Mas assim, o grande feito foi que eu acabei de jogar o Sub-20, eu já estava de férias. E no dia 19 de dezembro de 1964, o Flamengo ia decidir o título da Taça Brasil contra o Santos. O Santos de Pelé, né? Dorval, Mengal, Coutinho, Pelé e Pepe. E esse time eu tinha visto ele ser bicampeão no Maracanã. Eu estava lá torcendo para o Santos também. A gente torcia muito para o Santos. O Santos era o segundo time de todo o Carioca. Então, de repente, falaram assim, ó, você tem que ir para a concentração porque não tem goleiro lá. Está todo mundo machucado e você está inscrito, você tem que ir. E realmente, aos 20 ou 25 minutos do segundo tempo eu tive que entrar. Então, eu estava sem treinar. Nunca tinha treinado em primeiro time. Nunca tinha treinado no primeiro time. Eu treinava contra eles, assim, né? Eu tinha muita amizade com muitos dos outros jogadores e tal. E ia estrear contra o Pelé, né? Aí deu tudo certo, graças a Deus, porque o Santos jogava pelo empate. O jogo terminou 0 a 0. O Pelé tentou diversas vezes fazer o gol. Naquela época ele gostava muito de fazer o gol por cima do goleiro. Ele viu o goleiro adiantado jogar por cima. E ele tentou algumas vezes lá, não conseguiu. E eu acho que o maior prêmio que foi, quando terminou o jogo, ele me deu um abraço, me cumprimentou e falou que eu tinha futuro. No final de 67, nós viemos aqui em Uberlândia fazer um amistoso. Flamengo contra Uberlândia. E nesse dia, quando terminou o jogo, foi um jogo à noite, nós íamos jantar lá no Uberlândia Clube. E na época o diretor de futebol do Uberlândia era o seu filhinho da Feira dos Presentes. E ele ficou do meu lado lá, dentro do vestiário, e falou assim, você tem que vir pra cá, seu lugar é aqui. Eu nunca mais esqueci isso, foi marcante. E eu falava, não, agora eu tô tendo chance, o seu Armando gosta muito de mim, não tá na hora, seu lugar é aqui. Você tem que vir pra cá, aqui que é o lugar ideal pra você. E nós fomos jantar no Uberlândia Clube, ele foi do meu lado no ônibus, sentou do meu lado no jantar. E toda hora ele falava, pensa bem, seu lugar aqui é Uberlândia, aqui é uma cidade maravilhosa, boa demais e tal. Eu falei, não, vamos ver o que vai acontecer. Aí eu fui embora. E aí aconteceu, começo de 68, saiu no jornal, que eu tinha me desentendido lá, que eu não queria mais ficar no Flamengo. O Danilo Alvim, era meu vizinho, tinha sido treinador aqui, era muito amigo dele também. Ligou pra ele, falou assim, olha filhinho, o Renato brigou no Flamengo. Aí ele me ligou, tá na hora de você vir pra cá. Eu falei, então você vem aqui no Flamengo, compra meu passe, que eu não quero mais ser emprestado. Porque naquela época tinha que comprar o passe, né. Aí o dia do Uberlândia veio, comprou meu passe e eu vim pra cá. Aí aqui eu acho que foi um grande recomeço da minha carreira. Aqui eu falei assim, não, agora eu vou sério, e rápido. Se eu, em dois, três anos, eu não for pra um time grande, eu vou parar mesmo, vou embora e vou fazer outra coisa. E aí, graças a Deus, também, deu tudo certo. No finalzinho, no último campeonato mineiro, veio a proposta do Atlético, aí eu fui pro Atlético. Aí eu botei na cabeça que eu ainda voltaria pro Flamengo. Porque eu falei pra ele, quando eu saí, eu falei, eu volto pra cá. Vocês vão ter que me aturar aqui. E aí, graças a Deus, eu também voltei pro Flamengo. E do Flamengo fui pra seleção. E daí a carreira foi indo, né. Então é, a minha história é assim, muito interessante. É feita de etapas, sabe. Então tudo tem um, tem alguma coisinha assim, uma mãozinha que diz aqui, vai por aqui. Sabe, alguém que chega, alguma coisa que, vai por aqui que o caminho é esse aqui.